Olha, a polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento em um assalto a banco a papagaios na região central do estado, lembra? O crime foi no início da semana e a família de um tesoureiro chegou a ser sequestrada. O suspeito detido estava em uma casa em São José da Lapa. Vamos lá saber, mas essa também pode balançar. A polícia chegou até Maxwell Gleis, de 27 anos, quando investigava roubos de carros na região leste da capital. A partir dele, a polícia chegou a outro endereço, uma casa na zona rural de Matosinhos, já próxima à BR-040. Lá estavam dois jovens. Os elementos que estavam na casa no momento da abordagem e ainda não ficou evidenciado a efetiva participação dele, tinha um outro que estava armado com um revólver 38 e tentou fugir pelo mato e trocou tiro com a equipe policial, inclusive quase ferindo um delegado de polícia. Mas no tiroteio ele tomou um tiro no pescoço, apenas um disparo e ele foi a óbito. Na casa, a polícia descobriu algemas e presílios de plástico, geralmente usadas em casos de assaltos com reféns e sequestros para imobilizar as vítimas. Uma arma de choque, celulares, relógios, um carregador de pistola e quase dois mil reais em dinheiro. O material encontrado no interior da casa, tickets de pagamento de um pedágio na BR-040 e imagens recolhidas na rodovia, revelaram para a polícia que o esconderijo da quadrilha pode ter sido usado como cativeiro para um sequestro ocorrido dias antes. Uma moto e dois carros roubados e com placas clonadas foram recuperados. Um dos veículos também foi visto no sequestro em papagaios. Por falta de provas, um dos presos pela polícia acabou liberado. Maxwell pode ser a ponta de uma organização criminosa envolvida não só no roubo de veículos, mas também em explosões de caixas eletrônicos, assaltos a bancos e sequestros. Tudo leva a crer que ele está envolvido em mais três homicídios e também em três crimes contra o patrimônio, esse denominado sapatinho, que é alvo de investigação do DOSP. O sapatinho é aquele que entra na casa, sequestra o gerente de banco, a família, e no outro dia fica com a família e leva o gerente até o banco para liberar a grana. Este é o sapatinho. Bem, outro suspeito foi preso no dia do crime e a polícia acredita que outros três estejam envolvidos.